Tune a motherfuckin' music up Dance, dance, não pare Finge que não tem ninguém no baile Feche seus olhos, fique à vontade Faz tudo que te dê vontade Beijar, beijar, beijar Garotas beijam na boca Beijar, beijar, beijar Garotas beijam garotas Não pare, mexe seu corpo, sente o grave Se eu te pego você já sabe Eu te levo pra minha nave Então não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Pra você se acostumar Amor não desista, me dê a mão que eu vou te levar Você sabe o que fazer in this party Desse tempo seu move on party Ah, 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 não pare No clã bater de manhã Baby não pare Hoje a gente vai pra outro lugar Brisa da praia, sopro do mar Feche seus olhos, a gente tá lá Vem no meu colo e nem pense em parar Não para, não para, não para Nossa fantasia continua Não para, não para, não para Te conto a minha, você conta a sua Eu sou hiperativo, não paro Quem quiser vem comigo no embalo Faz de conta que é seu aniversário Mão pra baixo, agora o contrário Então não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Me dê a mão que eu vou te levar Você sabe o que fazer em this party Nesse tempo se é um movie, oh party Não pare No clã, batei de manhã E aí mensen finance Mão pra baixo, não pare Mão pra baixo, coloured Mão pra baixo, הצ Mão pra baixo, McDerm sätt Baby, não pare Se você é sexy e você sabe Baby, não pare Você sabe o que fazer ainda é party Decidei o seu movie on party Não pare No club até de manhã Você sabe o que fazer ainda é party Desse tempo só move your party Ah, 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 não pare No club até de manhã Baby, não pare Baby, não pare Baby, não pare Party, 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 party